Olá, eu sou o Caio Megali, economista da XP, e esse é o Economia em Destaque, aquele nosso resumo semanal dos principais eventos econômicos no Brasil e no mundo que afetaram a economia e afetaram os mercados. Na economia internacional, o grande destaque continua sendo a evolução da variante delta do Covid. A disseminação continua bastante acelerada na Europa e em muitas partes dos Estados Unidos também, tanto que algumas cidades já estão voltando a pensar em medidas restritivas e exigindo o uso de máscaras. Por enquanto, essa tendência não afetou os dados de economia. A gente continua vendo produção industrial, confiança, perspectivas de produção ainda muito fortes, mas os investidores estão receosos porque sabem que se as medidas restritivas tiverem que ser adotadas novamente, o mundo pode dar uma desacelerada. Aqui no Brasil, o grande destaque foi a decisão do Banco Central de Política Monetária. O Banco Central decidiu subir um ponto percentual a taxa de juros, aliás, como era esperado, para 5,25. Essa decisão foi muito por conta da aceleração da inflação. Se vocês lembrarem, lá no início do ano, nós projetávamos uma inflação perto de 3,5 para esse ano. Essa projeção já está chegando em 7, com a aceleração de preços de muitos itens pressionados por custos de produção, alta de aço, minério de ferro, gasolina no mercado internacional, mas também muita pressão de preço do lado de serviços, porque conforme a economia vai se normalizando, os setores vão reabrindo, as empresas vão reabrindo, o comércio vai reabrindo e tem um novo realinhamento de preços acontecendo. Essa pressão inflacionária é um problema para agora, mas é um problema para o futuro também. O Banco Central está mais preocupado com a disseminação dessa inflação para horizontes mais longos. Por isso, ele decidiu atuar de forma mais dura com a taxa de juros agora, para tentar segurar as expectativas e sinalizar que, mesmo com a inflação alta esse ano, 2022 vai ser um ano mais equilibrado. Nós entendemos que isso é possível. O nosso cenário base mostra uma inflação de 7% esse ano, mas desacelerando para perto de 3,6% no ano que vem. Mas, para isso, a gente revisou um pouco para cima a nossa projeção de juros. Agora, a gente está esperando a Selic em 7,25% no final desse ano. Um outro ponto que foi muito importante na economia brasileira foi a discussão sobre os chamados precatórios. O que são precatórios? Os precatórios são sentenças judiciais que geram pagamentos obrigatórios para o governo todos os anos. O governo não tem como escapar desses gastos, porque essas sentenças são transitadas e julgadas e se tornam uma despesa obrigatória. Todos os anos, o Brasil paga cerca de 40, 50 bilhões de reais em precatórios. Acontece que o Poder Judiciário sinalizou que, para o ano de 2022, esse volume vai chegar perto de 90 bilhões. Isso vai pressionar o teto de gastos, que vai atrapalhar políticas importantes, como Bolsa Família e alguns investimentos. Isso gerou uma série de discussões do governo com o Congresso para ajustar o teto e caber ou parte dos precatórios e outra parte seria parcelada para frente, ou tirar os precatórios do teto de gastos. Essa discussão continua, mas acaba provocando alguma sensação ruim no mercado, porque sempre que se discute mudar o teto de gastos, aumenta a perspectiva de gastos para frente. Como o Brasil é um país ainda muito endividado, esse tipo de discussão acaba trazendo volatilidade e a gente viu taxas de juros longas nos mercados futuros subindo, a taxa de câmbio depreciando muito em resposta desse movimento. Mas, de qualquer forma, a nossa impressão é que, ao longo do tempo, o governo vai conseguir uma discussão no Congresso que equacione esse tema dos precatórios. Temos uma data final para sabermos qual vai ser a solução, que é o final deste mês. No final deste mês, o governo tem que mandar para o Congresso a lei orçamentária. Na lei orçamentária tem que dizer quanto vai ser gasto de precatórios e quanto vai ser gasto em outros programas importantes. Então, é muito provável que uma definição aconteça até o final deste mês. Mas, até lá, podemos esperar bastante volatilidade no mercado vindo dessas discussões. Por fim, um último tema importante é a reforma tributária. O relator Celso Sabino apresentou mais um relatório fazendo novos ajustes e tornando a reforma um pouco mais palatável para o setor produtivo. Diante desse relatório, a Câmara aprovou a urgência no processo de votação da reforma tributária. Então, muito provavelmente, a gente vai ver uma votação sobre esse tema no curto prazo. O Senado é outra história. O senador Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, e outros senadores ainda não deram nenhuma sinalização sobre se são a favores ou contra a proposta. Aparentemente, deve passar uma boa margem na Câmara, mas o debate vai continuar no Senado. Esses foram os principais destaques da economia global e brasileira dessa semana. Semana que vem, voltamos com mais um Economia em Destaque.